O movimento foi intenso nas agências da Caixa no primeiro dia para saque das contas inativas do FGTS. Você que tem direito, fique atento às informações. Nesta agência do Centro de Belo Horizonte, correria dos clientes e também dos funcionários. Nossa, pique total! Mesmo assim, a felicidade estava no ar. Ainda na fila para retirar o dinheiro, muita gente já fazia planos. Vou ajudar em casa, vou ajudar a mão de dentro de casa. Curtir, passear. Em todo o Brasil, 79% dos trabalhadores vão sacar até 1.500 reais. E esta quantia pode ser retirada no autoatendimento com a senha do cartão cidadão. Segundo a gerência regional da Caixa, em apenas uma hora, 200 mil pessoas no país retiraram o pagamento pelos caixas eletrônicos. A vez foi dos nascidos em janeiro e fevereiro. Todos que trabalharam até dezembro de 2015 e pediram demissão ou foram demitidos por justa causa. Mas e se o valor sacado for maior que 1.500 reais? De 1.500 a 3.000 reais. A senha mais o cartão do cidadão e aí um documento de identificação saca também nos lotéricos e nos correspondentes caixa aqui. Essas lojas que nós temos em vários locais. A partir de 3.000 reais, aí nós precisamos da carteira profissional e só paga em agência. E nós recomendamos, se for a uma agência, leve todos os documentos que tiver porque agiliza o nosso atendimento. Os saques podem ser feitos até o dia 31 de julho. Basta ficar de olho no mês em que você faz aniversário. Quem nasceu em março, abril e maio, retira o dinheiro a partir de 10 de abril. Junho, julho e agosto, depois de 12 de maio. Setembro, outubro e novembro, em 16 de junho. E os nascidos em dezembro, podem sacar em 14 de julho. Quem tiver mais de 70 anos, aposentado ou alguma doença crônica, como câncer ou AIDS, pode retirar o dinheiro a qualquer hora. Amanhã, as principais agências, está lá no nosso site quais são, vão atender de 9 às 15 horas. Então, aquele trabalhador que não tem como se dirigir a uma agência durante a semana, ele tem essa oportunidade amanhã também. A fila de informação quanto às contas inativas do FGTS também ficou cheia, viu? Para vir ver se eu tenho direito. Para saber se eu tenho direito mesmo e a data que eu vou pegar, né? Agora, olha o Carlos no caixa eletrônico. Como ele tinha mais de uma conta, a cada valor sacado, era só alegria. De acordo com o calendário, o meu só vai sair em maio. Você não faz um empréstimo aí, não? Um cenzinho só? Melhor faz, é agora. Cem reais, cadê? Deixa eu ver. Quiser mais. Tá rico, hein? Cenzível ainda. Senhor, tchau pra você. Até maio. No maio eu te devolvo, tá bom? Carlos, se o Wilson não te pagar, procura a gente, viu? Testemunha do empréstimo não falta. Lembrando que amanhã, mais de 1.800 agências da Caixa estarão abertas em todo o país para auxiliar na liberação do saldo. Tchau.